Mas quem diria? Inventando uma graça de beijo Com vontade e alegria Difícil de acreditar, mas pode acreditar Sou guerreiro batalhador, tô aqui pra confirmar Já escutou pra blá blá, mão olhada e tentando atrapalhar Agora vai ter que segurar, que eu vim pra te atormentar Não quero te esculachar, muito menos humilhar Tô querendo te mostrar, que quem sonha chega lá Vai ter que me aturar, mexeu bem que aguenta Um papo vou te mandar, garanto nunca parar Tudo que eu quero é cantar, e os fatos expressar Várias coisas vai rolar, mas minha meta é somar Quem sabe multiplicar, deixa a vida me levar Eu gosto de ostentar, jamais vou me rebaixar Mas quem diria? Tô tirando as férias em SP, maresis Frequentando o Angra dos ex, junto com minha família Sigo na disciplina, com vontade e alegria Mantenho a humildade, que é a essência da vida Não importa o clima, o frio, o calor, noite ou dia Tô de nave importada, no jet, em barco artista Mente que elegante, e elas entram em pane Porque o traje do pai, é o Acley, Lacoste e Armani Marolando a todo instante, sigo o Invicto nas baladas Meu Invicto tá no pulso, conquistou a mulherada Não se assuste com a porta, que é 10 gramas de ouro Mas se a de laje no meu pé, olha o naio que eu tô no perigo Mas se a de laje no meu pé, olha o naio que eu tô no perigo Nblea no vazio Nblea no vazio Nblea no vazio Nblea no vazio Obrigado.